Música 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 Amém Música Se deina ratahai anaga Adan humatisukawin Insha'Allah huwe iman Insha'Allah huwe iman Insha'Allah huwe iman Insha'Allah huwe iman Música 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 E aí E aí E aí E aí E aí O dar andaran Xadir tanba ar-kian Xadir tanba ar-kian Dalki no o dugluho Ubuxu qida xaqar-sho Zidu qurifta uegi xai O dugu qudaran daran Xadir tanba ar-kian Ilava gharani Zidu qirifta uegi anaga Ata'numadis qabi In shala wahuwi iman In shala wahuwi iman Insha'Allah, oi iman Ilah ba'karanay Sidhwein al-tahai anaga Ata'an uma de suga bin Insha'Allah, oi iman Insha'Allah, oi iman Insha'Allah, oi iman Insha'Allah, oi iman Nos themes, сравno Insha'Allah, oi iman Ilah EBAK Insha'Allah, oi iman Insha'Allah, oi iman Insha'Allah, oi iman F residua Are you received? Are you received? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL